E aí gente, tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar Zombie Rollers Pinball Heroes. Pessoal, esse game foi lançado agora dia 2 de março. Eu estou jogando a versão da Steam. Vou deixar o link na descrição para vocês saberem um pouco mais sobre o game. Mas é um jogo de pinball, pinbolinha. Quem já jogou, eu joguei muito na casa de fliperama. É esse tipo de game aí. E a gente tem que se defender contra a horda zumbis. Sei lá gente, vamos conhecer. Eu não conheço ainda. Eu configurei meu controle, então eu entrei só para configurar. Que ele dá a opção de colocar controle. Mas eu não conheço o game ainda. Se você quiser uma série, gente, desse game aqui. É só deixar o like, só deixar nos comentários que eu faço para você aí, beleza? E aproveitando, se você não é inscrito ainda no canal, já senta o dedo aí. Dá aquele suporte aí. Não custa nada para você dar aquela força no canal. Ativa o sininho também para não perder as notificações. Nós temos vídeo todos os dias. Vamos lá gente, vamos conhecer então? Vamos jogar um pinball! Esse é um jogo indie, gente. Então assim, é um jogo de um desenvolvedor independente. O jogo está em português, está de parabéns aí o desenvolvedor. Vamos jogar então. A desenvolvedora é a Zing Games. Beleza? Então bora lá, vamos conhecer o game aí. Vamos aqui, que eu estou no controle. Então, eu posso jogar também no teclado, no mouse. Mas deu a opção de controle aqui, então vamos no controle. Bora lá? Eu escolho aqui, acho que o meu herói. Aqui mostra embaixo os danos, ó. Alguma coisa de dano, ó. Está vendo, ó? Ah, tem que desbloquear, está vendo, ó? Nossa, desbloqueado no número 100, no 100... Ah, meu Deus. Desbloqueado ao derrotar o chefe final com ferrugem. Meu Deus. Vou voltar no 1 lá, no chefe 1, no herói 1 mesmo. Temos esse, o Ben Chamin. Ah, tem ele. Ó. Então vamos com ele. Normalzinho, né? Normalzinho. Estou curioso, gente. Estou curioso. Vamos lá. Eu preciso cair, graciosamente, toda vez? Que dureza. Você caiu de cara. Ah, tinha um monte de gente, ó. O que aconteceu com o restante dos teus amigos? Ah, entendi. Entendi, entendi. Não vamos nos perder. Então vamos lá. Dano de queimadura e tal. Isso daqui eu posso coletar. É uma bola incendiária. Dano de... Beleza. Coletei. Coletado. Ganhei um poder aí. Não sei pra que que serve. Aqui é o inventário. Jogo bem desenhadinho, né, gente? Bem desenhado aí. Nós temos um cajado de fogo. Beleza. Nós temos o poder do fogo aí. O que que eu faço? Eu acho que eu tenho que enfrentar aqui, né? Depois eu vou embora. Então vamos lá. Mate todos os zumbis. Tá, como? Ah, aqui. Já peguei o jeitinho aqui, aqui. Sai fora. Toma na cara. Que louco. Explosou pra tudo quanto é lado. Ai. Quase perdi a bola. Vitória. Ganhamos? Beleza. Ganhei uma pá mágica ali, ó. E uma chave. Meteoro. Subi de nível. Ganhei um meteoro ali. Um dia passou e o flagelo zumbi está avançando. Beleza. Dia 2. Tá. Eu quero vir aqui, que tem uma moedinha aqui, ó. Eu posso ir aqui, ó. Quero vir aqui, ó. Tá. Eu posso vir aqui. Eu vou aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Dificuldade 2. Não, vamos não, né? Dificuldade 1. Afinal de contas, nós somos noob. Tá. Toma. 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 Ai, quase que perdi ali. Com carinho. Ah, perdi. As bolinhas são ilimitadas, mas custam PV. Beleza. Tá. Vamos jogar ali. Vamos jogar ali. Ah, vitória. Pelo menos eu não consegui passar lá da lateral. Tá bom. Ih, o que é aquele negócio roxo ali? Ih, tem um negócio roxo ali, cara. Esse obstáculo, vamos. Vamos nesse obstáculo. Ah, use as mãos. Perca 15. Use a pá. Perca uma pá mágica. Limpar os obstáculos. Não vale o sucesso. Nada. Nada? Não custa nada? Mas deve demorar, né? Ah, eu saí. Eu não avancei. Tá. Nível 2 ali. O que é essa meleca aqui, gente? Ah, a meleca vai me cercando pelo que eu tô vendo aqui, ó. Vamos aqui. Nível 2. Vamos lá. Prepare o combate. Cadê minhas habilidades? Ah, eu tenho que usar a bolinha pra resolver o enigma e revelar lá o tesouro escondido? Tem um minuto. Teste de inteligência. Ih, ferrou. Ah, caiu lá dentro. Tô presa? Tô presa? aprendi minha bolinha e disparo agora vai lá tá vendo? eu tive que destruir aqui pra poder habilitar lá eu entendi meteoro meteoro tá me cercando ali o negócio o negócio aqui tá peguei, peguei, coletei beleza, pá mágica peguei um baú do tesouro e aí e aí tem um obstáculo ali e tem um level aqui será que eu passo? ah, tomei dano passando ali eu tomo dano ah, perdi ah, perdi vai, vai acertar agora vai acertar não deu nossa, nossa não passa ali não passa ah, vai jogar bomba em mim toma na cara ah, bicho praga de um bicho viu o que que é que é que aconteceu? ah os bichos chegam aqui perto eu tenho que ficar batendo neles ganhei vida ganhei vida nem vem toma na cara ai quase ganhei ganhei tá me cercando aqui essa meleca aqui gente essa meleca tá avançando muito rápido ah eu não coloquei ó eu perdi a oportunidade de ir lá tá vendo? agora aqui ó eu não consigo ir lá eu levo dano se eu for lá vamos aqui tá vamos entendendo aos pouquinhos a gente vai entendendo o jogo fiz uma cerca lá ó um chefe ali é um chefe eu acho nossa que regaço tá voando meleca de zumbi pra tudo quanto é lado o z e o y escolha locais pra cair o negócio aquele negócio eu tenho que destruir aquilo lá senão não para de vir ah lá destruir toma olha esse cara com escudo é forte tomou na cabeça beleza tomo avançando tomo avançando ixi a meleca já tá circulando tudo aqui tomei dano do fragelo podia limpar essa tela não tem como esse fragelo aí tá ah mercado negro tá eu tenho dinheiro eu tenho 1600 bolinha de chamas abrigo queima eu quero isso aqui especial vou usar esse equipei tá onde que eu tenho que ir portal para o chefe vamos lá tomei dano preparar preparar e boa forma mais três de constituição esferas e força beleza ciência e magia mais três de inteligência três de força três de constituição use as mãos use as mãos use a pá beleza use a pazinha perdi dois de vida vamos pro portal vamos pro portal do chefe vai quero ver esse chefe aqui o que vai ser não posso vir ali não vamos enfrentar o chefe jogo bem desenhadinho jogo coloridinho pra quem curte aí pinball bem maluco gente bem louco toma aí chefão e moni porque que ele é e moni e moni ahhh ahhh Ai, tô perdendo. Ai, tô perdendo. Eu quero acertar ali, ó. Vai explodir. Nossa, você tem que ficar pensando em 50 bolas na tela. Explode pra lá. Ah. 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 Que merda. Vai pra lá, bola. Ah. 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 Que merda. Ah. 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 Consegui enxergar o dia 7. É outro chefe? Ah, não. Aquele ali é... É Smin. Portal para o próximo capítulo. O portal sugou o grupo de heróis. Ah, só sugou o grupo. Sugou só eu. A cidade soterrada? Precisamos encontrar a princesinha. Salvar a princesinha. Galera, vou encerrar o vídeo aí. Obrigadão pela presença de vocês aí. Se vocês quiserem uma série, gente, deixa like, deixa nos comentários. Que a gente segue a história para vocês aí. Beleza? Tudo de bom. Agradeço demais a presença de todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Estou indo embora. Bye! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL